Boa tarde meus amigos, terminada a filmagem dos lotes individuais. Nessa fazenda hoje nós filmamos 30 vacas em lactação, cerca de 60 bezerras e 60 novilhas restantes. Um gado 3 quartos e 7 oitavos, de fio e de inseminação. Um gado muito bem criado, de muita genética. Todas gestantes, pensa num gadão pessoal, todas foram filmadas uma a uma, nós terminamos a filmagem agora. Gado grande, manso, as vacas dessa fazenda estão com média de 30 quilos em maneiras de duas ordenhas. Um gado com muita saúde, um gado de porte médio, largo, de uberes muito corrigidos. Um gadão. Pra quem tá buscando aí repor ou crescer seu rebanho, momento muito especial. Qualidade com quantidade. Qualidade. Obrigado.